A parceria com o deputado Marcos Vieira é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Sempre foi importante, junto com a nossa prefeita, conseguiu vários recursos e é o que realmente está desenvolvendo e levando progresso para a nossa cidade. Marcos Vieira anota 10. Monte Carlos está fechado 100% com Marcos Vieira. Venha com a gente. Deputado estadual, vote Marcos Vieira, 45,699. Vote 45,699. Muito obrigado.